Música Ai de mim, ai me, tem que ter um gemido grego para começar provocações de novo. Meu Deus, dez anos, dez anos de programa que pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é o periscópio sobre o oceano do social. Está aqui um dos principais telenovelistas deste país, um dos maiores escritores deste país. E o máximo que poderemos entender é um pouco de como funciona a sua cabeça na hora de entreter e iludir milhões de outras cabeças do Brasil. Formado em engenharia, arrependeu-se em tempo e descobriu no teatro a sua vocação. De lá para as telenovelas foi um pulo. 44 anos de textos escritos para os mais badalados elencos deste país. Ele é Lauro César Muniz. Lauro César Muniz. Do jeito que estão as coisas, a telenovela tem futuro ou já está agonizando? Não, agonizando não está, não. A telenovela tem que melhorar muito para ter futuro, porque ela está se esgotando por má qualidade, eu acho. A atual safra de novelas realmente deixa muito a desejar. Eu estou meio decepcionado com o estudo que eu tenho visto, mas já vem aí uns 10 anos para cá e não está bom, não. Mas eu acho que deve haver uma reação, uma reestruturação do que é a telenovela e para nós continuarmos mantendo aquilo que é a coluna, vamos dizer, a coluna mestra da programação da televisão aberta, que são as telenovelas. Modelos nos papéis centrais, belos cenários e ação. Não está virando uma Hollywood de segunda classe? De terceira ou quarta. Está ficando uma coisa bastante rastaquera, né? Eu acho que nós temos que reagir. Tem um diretor da Globo, Luiz Fernando Carvalho, que lhe disse As novelas hoje não precisam mais de criador nem de diretor, precisam apenas de produtores. Comente. A produção está boa. Eu acho que é o contrário. A produção é muito boa. A produção, a tecnologia evoluiu. O que está precisando é conteúdo. Eu acho que o que está precisando, o que está faltando, é os autores se conscientizarem que eles são melhores do que eles estão mostrando. Agora, você, criador, continua sentindo aquela espécie de atração fatal por personagens femininas? Eu adoro as personagens femininas. Eu acho que eu transito melhor com as personagens femininas do que com as masculinas. Eu gosto de pesquisar, me aprofundar nas reações das mulheres. Eu sempre dirigi melhor as mulheres. Lilian Demers, Irene Havasch, Cacilda Becker, Natália Timber. Que buquê! Todas as, Vera Holtz, todas as mulheres. E você sabe que eu descobri? Que no Jockey Club tem treinador que só sabe treinar éguas. Não sabe treinar cavalos. Então eu estou... Bom, 1979, TV Globo, você disse a um jornal que não centraria uma novela numa mulher tipo gênio, porque isso seria uma exceção. Hoje, 31 anos depois, você repetiria isso a uma plateia de feministas? Repetiria, sim. E havia um tipo de feminismo muito mais agressivo naquele momento. Naquele momento eu fiz Os Gigantes, uma novela com a Dina Sfat, e que eu me proponho a fazer uma discussão séria sobre uma personagem que fosse gênio. Depois que eu tentei fazer e não deu muito certo a novela, até por reação da Dina, eu fiz essa declaração infeliz. Eu acho que era uma coisa de um momento. Eu acho que eu faria, sim, uma personagem genial feminina. Genial no sentido de cabeça aberta, de mulher com ideias próprias, até de Madame Curie. Nada menos. Nada menos. Nada menos. Nada menos. E o Austregésio de Ataíde comeu a Madame Curie, sabia? Não sabia. Em Salvador, em Salvador. É mesmo, que maravilha. 1989. O salvador da pátria, Rede Globo. Afinal, seu personagem, Sassamo Tema, era pro-Color ou pro-Lula? Ele não era nem pro-Color nem pro-Lula. Eu tentei fazer um homem que tomava consciência. No processo, ele adquiria uma consciência e entendia o mundo. Nesse processo de consciência e entendimento do mundo, eu pensava criar uma identificação muito forte com esse público. O que você teve que fazer com ele? Eu fiz ele ser o salvador da pátria, mas dizendo que salvador da pátria não existe. No final, era uma coisa meio brestiana, nesse sentido de infeliz o povo que precisa de um herói. Rodrigo Romero, de Jacareí, quer saber se já teve que mudar algum personagem para alavancar a audiência? Não. Para alavancar a audiência, não. Eu mudei o personagem que não deram certo. O processo é feito, a gente escreve na medida que a novela é gravada e vai para o ar. Então, é evidente que se um personagem começa a não funcionar, você tende a atirar. Às vezes o ator não se identifica com o personagem, às vezes o ator não é tão bom assim como a gente esperava. E diminui um pouco o papel. Isso acontece, mas não por questão de audiência, não. Até quando a televisão confundirá qualidade com audiência? Eu acho que cada vez mais confunde qualidade com audiência. Eu vivo dizendo, estou cansado de dizer que qualidade não é audiência, audiência não é qualidade. Qualidade é uma coisa intrínseca da novela, é uma busca de um tema forte, um tema que esteja monopolizando o país. Essas coisas todas que a gente procura fazer. Agora, a televisão, ela busca mesmo a audiência, insiste na audiência e só na audiência. Hoje em dia as novelas, elas têm muita pornografia. Quando eu vejo algo assim na novela que aquilo me deixa nervosa, me deixa irritada com alguma cena, com droga ou com pedofilia, eu fico irritada, eu fico nervosa. É uma hora de não nos fazer nada. Sentar e ficar olhando. Olha, só as pessoas que estudaram deveriam assistir novela. Eu não acho que é para todo mundo. Puxa, boa, você é provocador meu. Beija. Ex-membro do Partido Comunista, funcionário da TV Record, do Bispo Edir Macedo. Você já purgou o estalinismo e o ateísmo? Puxa, boa, você é provocador meu. Veja, eu sou do tempo que os comunistas comiam criancinha na rua. Hoje quem come criancinha é o padre católico. Eu acho que aquele comunismo dogmático, via Stalin, aquilo lá se desmontou em mim antes do muro de Berlim. Mas se desmontou numa viagem que eu fiz, fiz uma viagem bonita para Praga, e lá eu conheci a filosofia do Dubček. Entrei em contato graças ao Mauro Santayana, um brasileiro que estava exilado em Praga. Ele me abriu as portas para conhecer o mundo do Dubček. O que significava isso? Apoio popular expressivo a um líder tcheco que queria fazer um socialismo liberal democrático. Eu fiquei encantado com aquilo. Fiquei maravilhado com aquilo. E ainda aquele carro fica naquele cavalo lá que deve ter enlouquecido. Isso em maio de 1968. Em agosto houve a invasão da União Soviética e eu via pela televisão, já estava no Brasil, via pela televisão aqueles lugares que eu tinha passeado em Praga sendo invadido pelos tanques soviéticos. Ali desmontou tudo. Desmonta, claro. Desmontou tudo. Daí veio o AI-5 e aí acabou o partido, todo mundo do partido sumiu e eu sumi também. A Globo se preocupa mais com religião do que a Record. Foi você quem disse. É verdade, Miriam? É verdade. Analisa o que está no ar. O que a Record está fazendo de religioso? Faz novela, fez uma minissérie bíblica, que também não é doutrinária no sentido religioso. Não se fala em nenhum momento de religião. Conta-se a história de grandes personagens da Bíblia. A Globo é o contrário. Está fazendo minisséries e novelas, uma atrás da outra, espíritas, sempre com aquela doutrinação espírita. É muito forte isso na Globo. Por que será? Eu não sei. Quem causa o maior mal às pessoas? Os governos, os meios de comunicação, a religião ou os bancos? Enquanto instituições, as religiões são os elementos mais nocivos. Historicamente, de longe, a religião é sempre a mais, que mais corroeu a humanidade. Isso, as milhões de muitas almas que se foram para aqueles céus mentirosos das religiões, é uma coisa fantástica. As guerras, as guerras, as cruzadas, as inquisições. Esse Papa que aí está, esse Papa Ratzinger, esse Papa Ratzinger, ele é uma figura notável lá do Santo Ofício. O Santo Ofício nada mais é que é a Inquisição. Mauro, você sabe que você não está provocador, você está um demoníaco, absolutamente demoníaco. Eu sou um demônio? Eu vou fazer 73 anos, Abu, eu resolvi falar o que eu penso. Falar, você também. Eu tenho 79. É que você, depois desse programa, você vai ter outro, e outro, e outro, e outro, você tem que se comportar um pouquinho mais que eu, e eu só faço isso. Eu não me comporto nunca, eu perco o emprego, mas não perco a frase. Eu faço, eu falo o que eu quiser hoje. Eu vou entrar na terceira idade ano que vem. Sabe por quê? Porque o IBGE divulgou hoje que a idade média de vida do brasileiro vai até 73 anos. O IBGE descobriu. Então, eu ainda estou, eu ainda estou na segunda idade. Eu estou no lucro, eu estou no lucro. Você está no lucro já. Agora, pessoas perguntam para você, olha só. Ederson Nunes, de Porto Alegre, quer saber se a novela pode ser considerada uma forma de literatura? Eu acho que não tem tempo para isso. Nós escrevemos a telenovela num ritmo que não é muito possível fazer boa literatura. Nós fazemos a literatura possível, aquilo que é, nós temos que escrever 34 páginas por dia. Não é mole. Você fez uma novela mesmo, você sabe o que significa isso. Toda rubricada, como você mesmo me chamou a atenção, que eu cuidava das rubricas e tudo. Então, veja bem. Eu disse a você que rubrica eu só leio de Bernard Shaw e Eugênio Neu. Não, mas você me elogiou pelas rubricas. Você está retirando esse elogio agora, porque você está me provocando. Não, não, é porque você, além de ser um grande escritor, você também tinha uma postura direcional na rubrica, que muitas vezes não era seguida e a rubrica era melhor, só isso. Pois é, mas às vezes não era seguida, mas a correria da direção também é uma coisa. Um diretor de telenovela também faz tudo meio, tem que ser rápido, né? Então, a velocidade, o processo industrial é que impede a novela de ser melhor. Mas nós já fizemos coisas de muito boa qualidade. Vamos pensar nos meus colegas que já se foram, o Braulio, né, com o Beto, o Dias, né, com suas muitas novelas, o Jorge Andrade. Esse também. Jorge Andrade, que fez os Osso Parão. Vamos lembrar, tá certo, o Durst também, que fez Gabriela. Puxa, todos nós fizemos um grande esforço de dar a telenovela, um nível não literário, porque isso é impossível, mas um nível de qualidade. Lauro, a biografia de Carmen Miranda é um projeto seu que não deu certo. Por quê? Porque era, primeiro, eu fiz em 1972, Carmen Miranda. A primeira vez que eu fiz o roteiro de Carmen Miranda foi em 72 para o Oswaldo Massaini fazer um filme. Ele fez um levantamento orçamentário e era impossível, naquele momento, fazer o filme. Era absolutamente impossível. Ex-Lauro César Muniz. Não dava, né? Ex-Lauro César Muniz. Então, ficou na gaveta esse roteiro, ficou na gaveta e tá aí, ainda tem esse roteiro. E aí, depois outras circunstâncias, outros se apossaram dos direitos autorais. Parece que o Rui Castro escreveu uma excelente biografia. Eu não li, mas me disseram que é excelente biografia da Carmen. E então, agora, a Globo comprou e eu não vou fazer isso. O Manga, na última tentativa de me segurar na Globo, o Manga me disse pelo telefone, corre pra cá que nós vamos fazer já a Carmen Miranda. Falei, esse papo, eu não entro mais nesse papo a Manga. E você viu que vem uma biografia da Carmen Miranda ridícula por aí agora, né? Você já ouviu falar? Americana, né? É. Eu já ouvi falar. O nome do filme é Maracas. Dá pra imaginar o que vai sair? Você sabe que o primeiro chapéu que fizeram, aquele primeiro turbante que fizeram pra Carmen Miranda tinha nozes, avelãs, frutas do Hemisférios Norte. Era o Brasil. Aí ela olhou aquilo e falou, não, isso não, é banana, é abacaxi. Olha aqui, esse americano diz que quer que os brasileiros incomodados se afoguem no mar. Já escolheu a sua praia? Os americanos estão nos afogando há muitos anos, né? É verdade. Antes a novela tinha mais emoção, né? Passava um pouco mais de emoção pro público. Agora não, agora... Mas é isso mesmo. É um querendo ser melhor que o outro, um querendo ter mais poder do que o outro. Sempre tem um bonzinho, uma ruinzinha, e aí no final o ruinzinho se dana e o bonzinho se dá bem. A última novela que eu assisti foi... Ah, duro de lembrar, viu? Não, não lembro. Simples, essa é demais de fácil, né? Essa é uma pergunta mole de responder. Qual é o grande equívoco que as pessoas, inclusive as da Globo, cometem ao falar de você? Qual é o grande equívoco? Olha, eu sou amado na Globo, tenho certeza disso. A infraestrutura? Eu acho que na superestrutura, entre os colegas autores, entre os atores, sobretudo, encontro sempre com os atores da Globo. Eu sou amado lá, todos querem fazer novela minha, todos querem que eu volte pra lá pra fazer novela. Você fez um contato de cinco anos. Hã? Fiz um contato de cinco anos. Tá morrer antes. Não, não, não. Não, não. Abô, abô, não, esse erro. Cinco anos vai dar 2014. Eu quero assistir a Copa da Record. Mauro, quando a gente era amigo, teus cabelos eram negros, faz quarenta e tantos anos, cinquenta anos, que a gente fez o Grupo Decisão, a gente trabalhou juntos, e eu estou interessado em saber agora o que você não suporta nas pessoas. Puxa, são tantas coisas, né? Essa pergunta é dura. Eu não suporto hipocrisia, fingimento, hipocrisia. Sendo que queira levar vantagem comigo. Eu fiz uma coisa muito feia ultimamente. Eu me afastei de algumas pessoas. Fiz um balanço, uma coisa meio feia que eu fiz. Eu fiz um balanço e em vez de perdoar, eu selecionei. Selecionei pessoas. Eu devia ter feito ao contrário, né? Devia ir buscar, buscava mesmo os hipócritas, os falsos, e tentar o diálogo. Eu devia ter feito isso. Mas eu não consegui. Você é uma coisa católica demais. Eu não, é católico, pois é. Eu não consegui isso. Eu não consegui. Será que eu sou um vingativo? Não sei o que você é. Você é o que você é. Agora, o que as pessoas não suportam em você? Não sei também. Eu gostaria de saber o que as pessoas não suportam em mim. Eu acho que eu tenho uma cara assim de poucos amigos, não? Uma cara assim... Você é explosivo, né? Um pouco explosivo, sim. Eu conheço você muito bem. Eu te amo há muitos anos. Eu vi você, o seu temperamento, as suas mulheres, o jeito de você tratar o seu filho quando ele estava mal. Essa paixão que você tem pelas coisas é uma coisa muito bonita em você. Em que situação você admite que você pode mentir? Eu menti para o meu filho. Eu menti para ele. Essa é uma situação... Eu disse a ele que tinha uma cura. Eu disse a ele que tinha um soro, que tinha uma vacina. Eu iludi, meu filho. Foda. Você costuma se arrepender? Disso não. Disso que eu acabei de contar, não. Não, eu não quero ouvir isso que eu fico nervoso. Eu choro. Não, eu também. Eu também não quero. Vamos falar uma coisa divertida. Tá bom. Vamos falar uma coisa simples. Como é que você gostaria de morrer? Ah, bom. Essa pergunta é simples. Responda. Eu gostaria de morrer. Se eu morrer um dia, eu gostaria que fosse uma coisa tranquila, mas não deitado. Se eu estivesse de pé na hora de morrer, seria muito bom. Porque significa que anos anteriores... Porque eu vou morrer muito tarde, né? Então, nos anos anteriores eu estava de pé. Isso significa já uma grande coisa. E outra coisa, lucidez. Ah, então você já sabe que você vai ficar com aquele negocinho aqui no hospital e as pessoas não sabendo o que fazer com você e você morrendo. A minha mãe, assim, como você descreveu, num momento ela segurou a minha mão e disse assim, Lauro César, não dá mais. Ela falou pra mim assim. Morreu horas depois. Isso aqui você vai adorar responder. O que você acha que vai encontrar ao morrer, além de um imenso e silencioso nada? Ah, meu Deus. Essa é a questão mais... É gostoso em ser religioso, né? Você morre e acha que no fim do túnel tem aquelas pessoas queridas te esperando. Você vai lá, os abraça. Você vai pra um lugar, se purgar. Nosso lar, né? Enquanto você não está morrendo, também todo mundo faz gol, faz assim. Vai com Deus, tudo com Deus. Eu entrevistei uma freira em Pernambuco. Ela chegou pra mim e eu falei assim, mas por que agora todo mundo faz assim? É bola fora, é gol. Deus, vai com Deus, fique com Deus. Sra. Bujarra, nós temos que deixar Deus em paz um pouco. Vamos resolver nós os problemas. Foi suspensa um ano da religião. É. Quer dizer, a igreja é católica. Eu vou fazer uma pergunta pra você, muito simples. Lauro, o que é a vida? Simples. Essa é demais de fácil, né? Essa é uma pergunta mole de responder. Então responda. Puxa vida, o que é a vida? Meu Deus. Essa você me pegou a burra. Eu, às vezes, às vezes eu penso que a vida é uma grande merda que eu já devia ter morrido. E, às vezes, eu acho que eu devo viver bastante pra curtir uma série de coisas que eu estou gostando. Quer dizer, pra você, a vida, às vezes, é uma causa perdida e, às vezes, não é. Acho que a vida nunca é uma causa perdida, né? Eu acho que é uma luta constante. É uma batalha. É uma batalha constante. Não há dias bons sem dias ruins depois. E não há dias ruins sem dias bons depois. Então, é tocar o bonde e esperar a hora da escuridão. Puxa vida, tocar o bonde. Há quanto tempo que eu não ouço alguém falar isso. Tocar o bonde, mas eu tenho idade pra dizer isso. Eu vi tanto o bonde em São Paulo. Digamos que um dia você quis falar alguma coisa e não deixaram. Ou você não conseguiu falar. Ou aconteceu isso, ou aconteceu aquilo. Este programa é o programa de maior liberdade que tem a televisão brasileira. Aliás, é uma liberdade que já tem em todas as televisões públicas. Já tem em todas as televisões abertas. Devia ser sempre livre. Este programa é livre. Nós falamos o que quisermos aqui. Nós podemos fazer o que quiser. Não acontece nada contra nós, porque é uma televisão livre neste momento aqui. Olhe para aquela câmara e diga tudo o que você gostaria de dizer para terminar a entrevista. Puxa, quando eu era uma linda criancinha, eu fazia cocô. Mas já era merda. Bom, já que é só isso, me dá um abraço, porque a única coisa falsa deste programa é o abraço. Você não bebeu água. Não bebeu. Ah, gostei. Agora fica aí, ó. Ele vai fotografar. Não, se você... Só sai no jornal quando você morrer ou eu. Não vai sair antes, tá? Cuidado com os que dizem que a arte não deve propagar ideias políticas. Eles se referem apenas às ideias políticas contrárias às suas. Não, 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 não. Não, 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 não.